Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O curso de Ciências Contábeis comemorou o Dia do Contador de uma forma diferente. Foi oferecido aos alunos um evento para discutir temas importantes para a área, como a contabilidade eleitoral. O contador é um profissional essencial para a organização de uma empresa. Garantindo, por exemplo, a regularidade dos gastos financeiros. Para comemorar o dia desse profissional, o curso de Contabilidade da Universidade Tiradentes organizou um evento para discutir os assuntos da área. Nós pensamos nessa possibilidade de trazer profissionais da área para abordar temáticas da atualidade e algumas áreas de atuação do profissional da contabilidade. No dia 22 de setembro foi comemorado o Dia do Contador, Profissional Importante para a Sociedade. O curso de Ciências Contábeis da Universidade Tiradentes realizou um evento para comemorar o dia. Um dos temas discutidos foi Contabilidade Eleitoral. O profissional contador é uma figura importante no processo eleitoral e na manutenção da democracia. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018 foram inscritos 29.085 candidatos e todos eles precisam de um trabalho de um contador assessorando e conduzindo as políticas de gasto durante os processos envolvidos com a eleição. A contabilidade eleitoral, graças ao input que a Conselho Federal de Contabilidade conseguiu fazer de como o único profissional com a prerrogativa de elaborar a contabilidade, de fazer a contabilidade eleitoral e as consequentes prestações de contas, criou um novo e gigantesco mercado para o profissional da contabilidade. Para vocês terem ideia, somente do Fundo Especial de Financiamento da Democracia Brasileira Público há uma expectativa de movimentação de quase 6 bilhões de reais. E o profissional da contabilidade vai ser aquele que vai dizer onde e como esses recursos foram investidos no processo democrático brasileiro. Outro tema abordado no evento foi a Declaração de Imposto Territorial Rural. Foram esclarecidas dúvidas sobre o ITR e sobre a atuação do profissional diante desse imposto. Todas as pessoas que têm propriedades rurais, elas estão obrigadas a fazer a declaração anualmente. Essa declaração ocorre entre a segunda quinzena do mês de agosto até o final do mês de setembro durante todos os anos. Independente do tamanho da área, o proprietário de imóveis rurais ele tem a obrigatoriedade de declarar, exceto algumas exceções. Falar sobre contabilidade com os alunos auxilia o desenvolvimento deles ao longo do curso e reforça a importância desse profissional para a sociedade. É de fundamental importância quando a gente tem que entender que o contador para a empresa ele serve de bússola, é ele que vai direcionar através dos seus conhecimentos e dos bons serviços prestados a essa sociedade o sucesso ou o insucesso dessa empresa. Indicando para o empresário as principais decisões que devem ser tomadas com base nos seus conhecimentos. Então, o sucesso de um empreendimento depende muito do profissional contador de qualidade para poder direcionar este empresário nas suas melhores tomadas de decisão. O evento, destinado aos alunos que participavam de forma presencial e AD, teve como parceria a Receita Federal e o apoio do NAF-UNIT, Núcleo Contábil de Apoio Fiscal, que contribuíram com o conhecimento acadêmico. A gente pensou em fazer um evento voltado para o aluno, que contribuísse com conhecimentos até mesmo técnicos para eles, porque eles não têm uma matéria específica disso, de contabilidade eleitoral, eles não fazem a declaração do ITR, então, vai agregar mais conhecimento à graduação deles. Nós temos uma parceria da Receita Federal com a Universidade Tiradentes, através do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Então, uma excelente iniciativa do Departamento de Contabilidade, aqui da Universidade Tiradentes, e que nós esperamos que realmente consigamos passar nossa mensagem, preparar devidamente os estudantes que atuam principalmente no NAF, para que nós realmente possamos auxiliar, principalmente aqueles contribuintes mais carentes, no cumprimento das suas obrigações. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Abertura. 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 Obrigado.